Obrigado, caro irmão e bom dia, presidente da República de Afro-Sumo, e presidente do exercício BRICS, senhores presidentes e ministros dos Estados convidados, senhoras e senhores, ao iniciar a minha intervenção como estudante convidado a esta semana dos BRICS, que é o nome da República de Moçambique, e o meu próprio agradecer o honroso convite endereçado por sua excedência, senhoras e senhores, presidente da República de Afro-Sumo. Esta participação me permite participar nos diálogos BRICS, um fórum que construiu mecanismos importantes, de fortalecimento da cooperação internacional e promoção de aceleração do crescimento econômico dos países emergentes e em desenvolvimento. Senhor presidente, na dinâmica da atualidade da cooperação multilateral para o desenvolvimento, constitui um grande desafio para a esfera das relações entre os Estados na perspectiva de inclusão do sul global, nos sistemas multilaterais como forma de promover o crescimento econômico. Permitam-me que ressalte alguns aspectos que a nossa visão são críticos no contexto atual. Primeiro, o aspecto relevante que decorre de recuperação econômica no período pós-Covid-19, apesar de haver início de uma trajetória de melhoria na maioria dos países, ainda prevalecem fatores negativos que amortemcem a velocidade de crescimento nomeadamente. A persistência da inflação em quase todo o mundo e a alta das taxas de juros dos países credores acarretou o aumento do custo de financiamento para os países aplicados. Esta realidade implica o aumento do serviço da dívida, a quebra das reservas externas, com consequência da despreciação cambiada. Segundo, o aspecto crítico que se relaciona com a transição energética e as mudanças climáticas. O efeito, nosso continente é um contributo insignificante das emissões do Estado. É habitado por milhões de pessoas que ainda não têm acesso a isso. No mesmo tempo, nossos países são vítimas de ciclones tropicais e secas ocorrentes. o impacto na produção agrícola. O emprego para os jovens, a qualidade da vida das pessoas e a educação de milhares de pessoas dentro do continente e relação à Europa. Então, torna-se que se adote uma transição energética justa que permita a capitalização e potencialização de potência dos países africanos para os recursos de que cada um dos países de desenvolvimento. E, indivítavelmente, já é um papel fundamental na segurança agrícola das agrícola global em suas posições. Terceiro, a indústriação da construção da cadeia dos jornais de direitos, tendo para base a edificação de infraestruturas que midem o continente africano para potenciar a zona com esse nível de continente. Ressalta como importante o processamento de produtos agrícolas e milagres de estratégia. E há minerais estratégicos em nossos países que combina recursos de diferentes países para ganhos de economia de escala, de acesso a energia em produções viáveis, onde Moçambique deverá fazer o potencial da sua matriz energética e localização em geográficas estratégias. E, por isso, a iniciativa da cooperação do BRIC com o país Nome, Moçambique, aliada à sua exporação, configura uma mais valia para baterias das outras iniciativas africanas, refletidas na Agenda 2030, que é refletida na Agenda 2063 para o desenvolvimento de as comunidades regionais que é em linea com as aboriginal agendas e esse desenvolvimento vai ser possível com a paz e estabilidade e a fight na terra e a maritinha pirata na continente e no mundo com a participação 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 semelоже sua escolher com acomendatória com a trabalho assim e também há uma necessidade de construir construção de escolas, escolas, hospitais, parágios e outros sistemas de proteção e gestão de água e gestão de água e gestão de água. Por isso, essas infraestruturas são muito importantes para o desenvolvimento econômico. Isso pode trazer para o nosso governo. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, as we associate to this dialogue, Mozambique, does it with the conviction that BRICS can constitute an important platform to share interests and efforts through concrete and tangible actions which will provide benefits in an environment of complementarity and solidarity that characterize the Global South on different issues, important issues of our state. Thank you very much, Mr. Presidente, for your attention.